Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Estou aqui para agradecer o convite da Bonsai Khan, de Glauco Bastos e esposa, para estarmos juntos na Bonodori, no Bonodori, na Feira do Japão, e agradecer a todos que lá conosco estiveram, os que estavam trabalhando, os filhos de Glauco, o Helber, enfim, a todos, a todos aqueles que tiveram a vontade de nos visitar, como Luiz Cláudio, Pataro, André Calmon, Alex Fabiano, Rafael Espínola, Emílson Júnior, agradecer a todos pela presença, Angela, Pim, enfim, se eu me esqueci de alguém, desculpe, mas muito obrigado mesmo, foi bacana, espero contar com a presença de todos nas próximas feiras que porventura nós estivermos. Um grande abraço a todos, nos vemos por aí.